Quero te fazer uma pergunta, você gosta de morango? Adoro! Em tudo, tudo em quanto é jeito, na sala de frutos. Nossa, eu amo morango. Sabe que hoje eu tomei uma vitamina de morango antes de vir trabalhar? De manhã? Coloquei a aveia porque dá uma sustância. Ah, que delícia. Agora é o seguinte, eu tô fazendo essa pergunta porque nesse final de semana vai ter o Festival de Morango no Memorial da América Latina em São Paulo. A entrada é gratuita e por lá o destaque é um merengue gigante de 50 quilos. Priscila Doroshi tá por lá e vai antecipar pra gente as atrações. Esse merengão, olha! Aí é bom, hein? Aí fez inveja na gente, hein, Dani? Aí eu tenho saudade da rua, hein? Tá gostoso pelo menos, ô Priscila? Nossa, eu nem reparei que vocês tinham me chamado porque eu tô tão entertida aqui. E assim, antes de falar do merengão, eu quero mostrar pra vocês todas as delícias. Torta de morango. Olha essas outras sobremesas que a gente já vai explicar pra vocês e pra você que tá em casa nos acompanhando. Dano, sem contar, Darlison e Dani, nesses morangões enormes aqui, como esse aqui que eu acabei de morder, e é claro, eu já garanti o meu espetinho. Olha só que maravilha! Eu vou segurar pra eu não perder, mas a gente não pode deixar de falar aqui, ó. O merengão de 50 quilos, a atração. Nesse festival do morango, como você já adiantou, né, Darlison, aqui no Memorial da América Latina, com entrada gratuita agora no final de semana. Eu vou pedir pro Marte me ajudar, o nosso organizador segura meu espetinho e explica pra gente como é que vai funcionar. São mais de 100 expositores, espaço pras crianças, muito morango! Bom dia, bom dia a todos. Priscila, o evento é pra todo mundo aqui no Memorial da América Latina. São mais de 100 expositores, são mais de 120 pratos à base de morango, pratos doces e salgados também pra família toda. Temos espaço pra criançada, área kids também. O evento tem entrada gratuita, shows gratuitos também. São mais de 200 artistas que vai passar no sábado e domingo aqui no Memorial da América Latina. Um desses artistas, né, que, ó, o trio já está aqui fazendo uma musiquinha pra gente, Dani e Darlison, agora eu vou pedir com licença pro Márcio, garante meu espetinho aí, hein? Porque eu peguei com os morangos maiores. Ah, Jaque vai explicar pra gente, tudo bem, Jaque? A Jaque é a chefe responsável por essas delícias aqui. Jaque, e esse merengão aqui, fala pra gente. Esse aqui é o super merengue, delicioso, chantilly, suspiro e morango, tradicional. Vai ter muito merengue aqui, vai ter essa mesa maravilhosa aqui. Nós vamos ter a geleia, nós vamos ter os bolos merengues, que são maravilhosos. Vamos ter o pavê, vamos ter a tradicional. Pra todos os gostos, né, Jaque? Olha só, Dani e Darlison, então eu deixo um convite pra você que tá em casa, pra vocês dois. E a minha pergunta, Dani e Darlison, o que vocês escolheriam aqui? Porque pra mim, ó, tá bem difícil. Eu volto com vocês aí no estúdio, eu acho que eu vou levar esse aqui pra casa. Ela falou que tem pra ver, eu quero o que tem pra comer, tá bom? Pra fazer aquela piada bem clássica, ridícula. Aí depois quem faz a piada de tio são sou eu. Eu como sou indeciso, Priscila, eu vou comer um pouco de cada. Calma, calabreso. Calma, calabreso. E a dieta vai pro espaço, aproveita aí, tá? Pelo quarto ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News, notícias que você pode confiar.